Aê, aê, aê mama, aê, aê Meu papai me falou pra eu te deixar Minha mãe me pediu pra eu te deixar Meus amigos me falaram pra eu te deixar Meus amigos nos preparavam pra eu te deixar Mas eu te deixar Mas eu te deixando, você sabe 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 Maravilhíssim que deixei de 42,00 Só disse, não vou, não vou Estimulina, papalhina, títitina o culé Amado bom bom Estimulina, papalhina, títitina o culé Estimulina, papalhina Eu quero a paula Paula, mimilas a paula Paula, eu amo a paula Paula, mimilas a paula Eu quero a paula E Paula, é tudo que o homem E Paula, é tudo que o homem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.